Aqui a beleza da mulher negra foi exposta através de fotografias Os penteados afro com tranças coloridas foram parar não só na cabeça das mulheres adultas mas também das crianças Enquanto isso, o recado era dado até mesmo por quem olhava de longe como por exemplo a frase fixada na grade da orla onde passava o verdadeiro motivo do evento realizado na orla do Encontro dos Rios Era 20 de novembro, dia da luta contra o racismo e a desigualdade Era dia de relembrar a luta dos africanos escravizados no passado reforçando a importância da realização de nossas lutas para tornar a sociedade mais justa O evento lotou o local, o público era formado por diferentes idades Refletir a consciência negra não se limita somente a pessoa adulta porque tem um impacto desde a criança e isso vai se elevando, vai se agravando até chegar a fase adulta e também quando chega a velhice Então o objetivo é a gente estar trabalhando essa especificidade da questão da consciência negra para que esse público eles possam ter orgulho, eles possam perceber o quão valoroso é ser negro também no país O dia foi todo de reflexão e atrações como Geânia Sobral Eu compus a música Mulheres de Marabá, Raízes do Cabelo Seco Eu não poderia deixar de agradecer também essas mulheres que me convidaram para fazer essa música para elas Como já é tradição, consciência negra, tem essa mistura da cultura, a cultura popular E eu como artista, elas me consideram como artista, é claro Eu compus essa música e daqui a pouco a gente vai cantar A programação do dia da consciência negra em Marabá foi vasta Com saias rodadas, tanto as que faziam parte do movimento como as que estavam ali Apenas para prestigiar tudo de perto, entrou na roda e fizeram bonito Apenas para prestigiar tudo de perto, entrou na roda e fizeram bonito